Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre um caso real que teria inspirado um livro e adaptações para o cinema, que é o caso de Lolita, do autor russo Vladimir Nabokov. Analisando a história de Lolita, a autora Sarah Veiman trouxe a tona no seu livro A Verdadeira Lolita, um caso real de uma garota de 11 anos que foi raptada nos Estados Unidos e mantida prisioneira por seu raptor durante 21 meses. Estamos falando de Florence Sally Horner. Florence nasceu em 18 de abril de 1937 em Cander, na Nova Jersey. Seu pai morreu quando ela era muito pequena e sua mãe vivia com ela. Tinha uma vida normal como qualquer outra criança da sua idade e na época dos fatos ela tinha apenas 10 anos, quando, em um determinado momento, algumas meninas fizeram um tipo de desafio. Ela teria que roubar um caderno em uma loja e trazer para que assim ela pudesse ser aceita no grupo. Ela aceitou o desafio, foi até a loja, pegou o caderno e colocou na mochila. Mas na saída, um homem, se aproveitando da situação, termina dizendo a ela que seria do FBI e que iria prender ela. A princípio, ela esperneou, ela não aceitou, mas ele convenceu ela de que realmente ele era um agente e que ela deveria manter em contato com ele e cumprir aquilo que ele determinasse para ela. Do contrário, ela seria presa. O homem era Frank LaSalle, de 50 anos, um mecânico, e que na verdade ele não era do FBI e nada. Na verdade, ele tinha um histórico de abusos contra meninas. Em junho de 1948, ele é encarregado de sua primeira missão. Eles teriam que viajar juntos até Atlantic City, que era a cidade dos cassinos, e para isso ela teria que contar à mãe que ela estaria viajando com uma amiga. Eles armaram tudo, ele chegou a ligar para a mãe, dizendo que seria o pai de uma dessas amigas que ela iria viajar. Estava tudo certo, embora a mãe, a princípio, não aceitasse essa história muito bem, mas como é que ela poderia algum dia pagar umas férias nesse formato para a filha? Então, ela terminou aceitando e ela embarcou em um ônibus. Ela levou a filha até o ônibus e, durante 21 meses, ela não soube mais notícias dela. Durante esse período, eles viajaram por diversos estados dos Estados Unidos. Ele abusou dela de diversas vezes e, quando chegava em alguma cidade, eles sempre contavam que ele seria pai e ela filha. Chegando até um determinado momento no Dallas, enquanto ela estava numa escola, ela até confessa, ela chega a confessar essa situação para uma das amigas. Mas nada acontece, o tempo passa, até que ela consegue ligar para um vizinho, contar o que estava acontecendo e pedir para a mãe chamar os policiais para que, enfim, ela conseguisse ser libertada. No dia 22 de março de 1950, finalmente, La Salle foi preso em San José, na Califórnia. E alegou que ele seria pai da menina. Na verdade, o pai dela teria morrido há muitos anos atrás. La Salle foi julgado e condenado a 35 anos de prisão, enquanto que Florence voltou a viver com sua mãe. Infelizmente, a notícia que temos dela depois é que dois anos se passaram é quando ela sofre um acidente e vem a falecer com apenas 15 anos de idade. E essa notícia é dada em todos os jornais nos Estados Unidos, contando tudo o que ela sofreu durante esse processo e, mesmo assim, chegar aos 15 anos e ter esse fim. E sua história, de alguma forma, serviu de inspiração para o autor russo Vladimir Nabokov escrever Lolita. Ele afirma que, na verdade, ele leu várias histórias em jornais e, a partir daí, ele se inspirou para escrever Lolita. Enquanto que a autora Sara Wegman, ela traz à tona novamente essa história para que não fique esquecida. E justamente ela consegue encontrar alguns pontos. No final, que no caso, enquanto que ela sofre o acidente, no livro, quem sofre é a mãe dela. Tem também em algumas notas que ela teria encontrado que ele faz menção dessa história em algum momento. A história foi adaptada pelo menos duas vezes que eu tive notícias através de pesquisas. Na primeira vez, em 1967, foi interpretada por James Manson e Sue Lyon. E, em 1997, foi interpretada por Jeremy Irons e Dominique Swan. Na adaptação, houveram algumas mudanças na história. Como, por exemplo, nós sabemos que o personagem é um professor e que vai passar as férias em um local. É quando conhece a mãe de Lolita e ela chama ele para ficar hospedado na casa. Então, ele se apaixona por Lolita e eles terminam embarcando em uma viagem louca nos Estados Unidos. E, inclusive, vivendo várias aventuras. Ele realmente se apaixona porque ele é em primeira pessoa. E ele relata que quando ele era bem criança ainda, ele tinha se apaixonado por uma menina de uns 12 anos, mais ou menos. E essa menina morreu. Então, ele ficou com essa imagem dessa criança. E, por isso, ele termina se apaixonando por Lolita. Então, ele enxerga nela aquela criança que morreu ainda quando era bem jovem. E vocês já conheciam a história de Lolita e sabiam dessas curiosidades que estão por trás dos bastidores da história? Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês já assistiram. E também deem sugestões aqui para eu estar trazendo aqui nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!